E a gente muda de assunto, olha só, há menos de uma semana da abertura oficial da Expo 2017, os preparativos no recinto de exposição de Rio Preto seguem em ritmo acelerado. Parte dos animais já chegou ao local. Mais de 60 empresas devem expor os produtos na feira que pretende destacar o potencial do agronegócio na região. Antes dos animais chegarem, funcionários preparam a forragem com palha de arroz e bagaço de cana moído. É neste local que eles ficarão expostos durante os cinco dias do evento. Alguns gados que chegaram no recinto já recebem tratamento diferenciado. O foco este ano da Expo são os negócios e a tecnologia. É todo o trabalho feito para a exposição, foi para fortalecer o agronegócio de São José do Rio Preto e toda a região. As nossas expectativas superaram o nosso planejamento e acabou extrapolando. Temos empresas de toda a região, do interior do estado e já de alguns outros estados vizinhos, Paraná, Goiás, Minas Gerais. Ainda de acordo com o secretário da Agricultura, o custo estimado do evento é de 600 mil reais, mas nem tudo será pago pela prefeitura. A organização da festa conta com receitas que virão do aluguel do espaço a expositores, renda do estacionamento e investimentos da iniciativa privada. Um evento com uma feira voltada especialmente ao incentivo de negócios do setor agro. Uma das novidades da Expo Rio Preto este ano é que aumentou o número de animais que vão ficar expostos. Serão mais de 1.100 de diversas raças. Além disso, vai ser montado também aqui dentro do recinto um shopping de embriões. Quem quer, começando a fazer o plantel, a melhor coisa é comprar já embrião, porque ele já vai para a fazenda dele, já nasce o animal e ele é só preparar o animal para a exposição, que é o animal de elite. Serão realizados 11 leilões de gado, muitos com transmissões ao vivo. Mais de 60 empresas da cidade, da região e até de outros estados vão participar da Expo este ano. A ideia é colocar Rio Preto entre as principais exposições do país. Agora nós temos possibilidade de fazer uma das melhores exposições do estado de São Paulo. A Expo Rio Preto será realizada do dia 11 ao dia 15 de outubro com entrada gratuita. O evento terá exposição de animais de 11 raças entre bovinos, equinos e ovinos. Área voltada à tecnologia no setor agro com expositores, fóruns, workshops, palestras técnicas, dias de campo, além dos leilões.